Galera, saíram novas imagens de Jurassic World Dominion e olha, se prepara viu, porque hoje vai aparecer Giga Doidado aqui nesse vídeo e se você gosta do Giganotossauro vai ser um prato cheio pra você. Agora, saiba que também tem identidade de personagem revelado e muitas outras coisas que você vai ver aqui nesse vídeo. Então, fica comigo, tanca a vinheta e vambora! Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Sim, meus amigos, ontem nós tivemos um pequeno, na realidade foi uma tentativa de shorts da minha parte onde eu mostrei uma imagem na revista Empire, onde nós temos o Giganotossauro encarando o Tiranossauro o Tiranossauro, a Hex encarando o Giga. Eu cheguei a perguntar aí pra vocês o que vocês acham que vai acontecer, qual seria o resultado e se realmente haveria uma luta. Claro que, na unanimidade, todos nós acreditamos que a luta sim vai acontecer ali entre Giganotossauro e Tiranossauro Rex. Agora, um fato muito interessante é que muitas pessoas acreditam que essa luta pode ser interrompida. Sim, ela pode ter um terceiro dinossauro que vai se juntar para a batalha ali contra Giganotossauro e Tiranossauro Rex. Alguns chegam a especular que o Tiranossauro vai estar perdendo quando o Espinossauro chegar e salvar o Tiranossauro Rex. Então, ambos, Espinossauro e Tiranossauro, lutam e derrotam o Giga. Ou, numa outra oportunidade, muitos dizem que o Teresinossauro pode chegar para bater em ambos, tanto no Giganotossauro quanto no Tiranossauro Rex e se consagrar ali realmente o vitorioso. Bom, será que isso realmente vai acontecer? O fato é que essa imagem realmente é muito, muito legal porque nós temos a confirmação desse possível embate entre Tiranossauro Rex e Giganotossauro. Na próxima imagem, meus amigos, nós temos o ator Jeff Goldblum, o famoso doutor Ian Malcolm. E, meus amigos, olha, ele está no Jeep e muitos de vocês se lembram, a última vez que ele esteve em um Jeep não foi muito bom, né? A Rex foi atrás dele. Será que nós teremos uma referência aí com o doutor Ian Malcolm olhando para o retrovisor? Cara, realmente seria muito, muito legal. Agora, se isso acontecer, quem será que vai estar correndo atrás dele? Será que será a Rex novamente tentando pegar um pedaço do doutor Ian Malcolm? Ou será que vai ser o Giganotossauro ou outro dinossauro? Bem, de uma coisa nós sabemos que se ele olhar o retrovisor, todo mundo ali, pelo menos a grande maioria, vai entender a referência. A próxima imagem, meus amigos, nós temos o doutor Alan Grant e a Maisie e muito possivelmente nós temos o Wayne também. Essa imagem, se não me engano, inclusive foi mostrada no trailer, ou se não foi mostrada, é uma cena muito, muito parecida, mas onde ambos estão fazendo o mesmo sinal, talvez tentando acalmar um dinossauro ali, tentando interagir com algo, ou pelo menos, sabe, literalmente fazendo a posição que geralmente o Wayne faz para acalmar a Blue. Então, pode ser que o doutor Alan Grant, com aquela cara de preocupado, né, ele está atento assim, bom, vamos ver se realmente dá para acalmar o Raptor. E a Maisie já está mais confiante. Ao meu ver, a princípio, ela está mais confiante. Será que realmente é isso? Será que a Blue que está de frente para a Maisie e para o doutor Alan Grant? Me diga aí, o que você acha que eles estão fazendo? Na realidade, vou mudar a minha pergunta. Quem vocês acham que eles estão tentando acalmar? Vem, vamos para a próxima. A próxima imagem, meus amigos, é do doutor Harry Woo com um gafanhoto morto. Olha só o tamanho desse gafanhoto. Você está doido, meus amigos. Olha o tamanho desse negócio, cara. Se um bicho desse entra no meu apartamento, ou ele me devora ou ele fica com o apartamento, porque se ele não devorar, eu saio do apartamento, ponho a placa de ventre e deixo o gafanhoto morando lá dentro, cara. Porque, rapaz, se eu tenho medo de barato, imagina de uma criatura dessa, né? Mas, meus amigos, realmente é interessante ver o tamanho desse animal. Dá para entender a preocupação daquela galera no trailer, né? Ver aquele enxame de gafanhoto. Um animal desse tamanho aí, rapaz do céu. Eu não consigo nem imaginar, mas será que realmente o doutor Harry Woo, ele tem o conhecimento desse gafanhoto? Será que realmente foi ele quem criou? Ou será que foi outra empresa? E agora ele está olhando lá como se estivesse analisando e falando Rapaz, como eu não pensei nisso antes? Então, quem será que está passando na cabeça do doutor Harry Woo? E, rapaz, vou te falar aí, eu estou espantado com o tamanho desse gafanhoto. Eu não imaginava que ia ser tão grande. E você, amigo, imaginava que ele seria tão grande assim? E, bem, é muito legal sempre ver os personagens antigos retornando. Alguns, infelizmente, farão a sua última aparição em um filme Jurassic. Mas existem outros ali que realmente podem aparecer, mas, vezes, estão estreando, como é o caso do ator Mamadou Atchê. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Pois é, meus amigos, muitos estavam especulando que o ator Mamadou Atchê pudesse ser o Darius, ou o irmão do Darius, o Brandon. Porém, meus amigos, entretanto, foi falado que, na realidade, o personagem que esse ator vai fazer vai ser o Ramsey Cole. Sim, meus amigos, ainda não sabemos se esse é o nome verdadeiro ou se estão escondendo algo, mas eu acredito que, realmente, o nome é verídico. É esse mesmo o Ramsey Cole. Eles não estão tentando esconder alguma informação, que nem, por exemplo, foi ali com a Kyla, né? Que falavam, uns falavam que era a Kyla mesmo, outros falavam que, na realidade, ela seria a Kelly, a filha do Dr. Ian Malco, coisa que eu desacredito, mas muito rola esse boato. Então, eu não acho que eles estão escondendo, eu não acho que esse seja o Darius, eu não acho que esse seja o Brandon, eu realmente acho que ele seja o Ramsey Cole. E o Ramsey Cole, ele vai ser uma espécie de Denis Nedry da Biosyn, quer dizer, ele trabalha na Biosyn, mas ele vai estar ajudando ali os mocinhos, entre aspas, vamos dizer dessa maneira. Então, ele vai ser um espião do bem, diferentemente do Denis Nedry, que foi um espião do mal. Então, aquilo que talvez tenha iniciado muitas coisas na Biosyn, que foi o processo que o Denis Nedry fez lá com o Jurassic Park, em 90... Eu vou falar 93, mas eu vou falar antes, 92, 91, porque o Jurassic Park foi criado, acredito eu, muito antes, Denis Nedry foi contratado muito antes. Então, eu acredito que todo esse processo, todo esse desmanche vai acontecer, principalmente por muita informação que o Ramsey Cole vai acabar passando para os protagonistas. E eu acho essa sacada demais, sabe? Aquele lance lá que, ah, cuspiu pra cima, caiu na testa, sabe? Então, pois é, eu acho que vai ser mais ou menos isso aí que vai acontecer com a Biosyn. Mas, diga aí, você realmente esperava que ele fosse o Darius? Você realmente esperava que ele fosse o Brandon? Ou você já imaginava que ele não seria nenhum nem outro? Olha, eu vou ser bem sincero, eu já imaginava que ele não seria nem Darius e nem o Brandon, porque eu acho que esses personagens ficaram restritos a Camp Cretaceous para serem usados em outras oportunidades futuras. A próxima imagem, meus amigos, ela é extremamente chocante e mostra um pouco da realidade que a galera vai estar vivendo durante o filme. Nós temos uma rinha, sim, uma luta clandestina entre juvenis de Baryonyx e de Alossauro. Percebam o tamanho do Baryonyx e do Alossauro, se comparado às pessoas. Alguns podem falar, ah, Will, mas parece que o pessoal ali, ele está em cima, né? Eles estão assistindo de uma galeria. Não, pessoal, não estão, não. É só você ver a galera do outro lado lá que está torcendo e comparar com o tamanho do Baryonyx. Aliás, se fosse um Alossauro adulto completo ou um Baryonyx adulto completo, dificilmente essa galera realmente iria conseguir controlar esses animais, na minha humilde opinião. Mas, cara, eu realmente, apesar de ser uma realidade cruel aí que está sendo mostrada na foto, eu achei muito interessante ver esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu realmente achei que teria um impacto mais negativo em mim. Mas eu vejo isso com um impacto muito positivo. Novamente falando, eu não estou falando da questão rinha, tá, pessoal? De nossa... É realmente apenas a realidade para mostrar o quão chocante ela é. Então, eu acho que isso vai ser o suficiente para chocar o telespectador que está no cinema e, é claro, dar mais credibilidade ao filme. Afinal de contas, eles estão usando juvenis, cara. São filhotes ali, praticamente, né? Que deveriam estar com suas mães Alossauro e Baryonyx, mas não. Eles estão sendo utilizados para briga clandestina. Isso realmente é muito cruel. Mas, novamente, eu falo ponto positivo para Jurassic World Dominion. Agora, essa imagem aqui, ela tem muito mais qualidade, né? Mas, realmente, ela é muito interessante. Ela não apareceu agora. Ela apareceu já alguns dias atrás, se não me engano. E é a Laura Dern, a nossa amada doutora L. Sattler, junto com o Sam Neal. E uma pessoa ali do grupo... Eu esqueci o nome do grupo, meu Deus do céu. Aquele grupo de pesca, né? Proteção a animais selvagens e vida marinha. Enfim, eu esqueci o nome do grupo, né? E ela está com um bebê na Azuto Ceratops. Cara, que bebê mais lindo. Inclusive, acredito que esse bebê é o mesmo utilizado em Battle at Big Rock. Não que é o mesmo bebê, mas que realmente é o mesmo animatrônico ali usado. Cara, ele é muito fofinho, muito lindinho. Já vou pedir de Natal. Quem quiser comprar um bebê na Azuto Ceratops para mim, é muito bem-vindo, tá bom? Pessoal, fique à vontade. Você pode perceber que atrás ali também tem alguns parasaurulofos. Tem uma área ali que, aparentemente, atrás do Sam Neal, parece que tem um Stegossauro. Então, realmente, há muitos dinossauros nesse lugar. Que realmente parece estar sendo protegido, vamos dizer assim, por esse grupo aí de pessoas. E o Sam Neal está com aquela cara de... Oh, meu Deus do céu, como ele é boneteio, né? E, cara, realmente é muito, muito legal. Agora, se o Nazuto Ceratops é bonito, e o Giga, o que você acha? Você acha que o Giga é bonito? Bom, então vamos dar uma olhada nesta cena aqui. Que, meu, é sério, é fantástica essa cena. Isso aqui, eu vou te falar, se tivesse alguém que fizesse um Photoshop bom, eu ia falar, transforma ela na Indominus. Porque, cara, olha só, o focinho realmente é da Indominus. Então, você consegue olhar e perceber no Giga traços da Indominus. Agora, veja bem o que eu estou falando, tá? Isso porque a Indominus, ela tinha DNA de Giganotossauro, tá? Não estou falando que ele foi feito baseado na Indominus. Não, não é nada disso. É que a Indominus Rex, ela tinha DNA de Giganotossauro. E, por isso, ela se parece o Giganotossauro. E não o Giganotossauro se parece a... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Bom, o fato é que eu gostei dessa semelhança, ponto. E, cara, essa cena realmente me lembra muito a cena de Jurassic Park 1, né? O parque dos dinossauros, onde o T-Rex escapa e o Dr. Alan Grant fica com o Alex e com o Tim. Na verdade, o Tim está no carro, né? Debaixo lá do carro. E Alex e o Dr. Alan Grant ficam escondidos. O carro de ponta cabeça. Tudo do jeito que tem que ser. Por mais que eu não consiga gostar ainda do design totalmente do Giga, né? Principalmente por causa daquela vela. Cara, acho que o problema do Giganotossauro para mim é as costas. Mas, por mais que tenha todo esse fator, cara, nessa foto o Giga está maravilhoso, cara. Já que referência atrás de referência, olha só essa imagem aqui, meus amigos. Do focinho, na ponta do focinho do Giganotossauro e a Ellie Sattler e a Kyla estão dando uma bisbilhotada aqui. Para mim, me remete a duas cenas. Me remete a cena, é claro, do Jurassic Park 1, novamente falando, né? Quando o carro está de ponta cabeça. E as crianças estão olhando com o focinho de um tiranossauro ali. Mas, muito mais me remete a O Mundo Perdido. Onde nós temos dois tiranossauros no trailer e eles ficam desse jeito. O Dr. Ian Malcom fica olhando ali pela janelinha, enquanto eles ficam tentando olhar dentro. Porque sabem que o filhote deles, o Junior, está por lá. Então, eu acho que me remete a essas duas cenas. Muito mais, é claro, na cena do Mundo Perdido. Cara, muito fantástico. Mas, mais uma vez, eu quero mostrar para vocês esses grandes detalhes que são o focinho e os dentes do Giganotossauro. Realmente lembrando muito, muito o dente e o focinho da Indominus. Cara, como realmente eles se parecem. É muito impressionante a semelhança dos dois. Novamente falando, a Indominus tinha DNA de Giganotossauro e por isso são tão parecidos. E bem, meus amigos, de fato, cara, todas essas imagens são incríveis, são lindíssimas. Assim que tivermos mais imagens, eu vou mostrar aqui para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, vocês vão curtir demais. Meus amigos, eu estou começando a criar uma certa empatia por esse Giganotossauro. Eu não estava conseguindo ainda, confesso para vocês. Mas, depois de ver tanto animatrônico, ver essas cenas, eu estou começando a dar um desconto. Talvez seja como aconteceu com a Indominus Rex ou com a própria Scorpius Rex. Eu não gostei de primeira, mas precisei assistir para gostar de fato, né? E bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e de compartilhar. E, é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World Dominion. Porque você já sabe, a vida sempre encontra o meio.